A 4ª edição do Castrum Kifiones decorre junto ao Clube de Caçadores de Matosinhos no Monte Castelo, em Guifões. Este evento, organizado pela União de Freguesias de Custóias, Lessa de Balio e Guifões, pretende recriar o quotidiano e o modo de viver no Castro do Monte Castelo, vulgarmente conhecido por Castro de Guifões, que é uma das estações arqueológicas da idade do ferro e romanização mais importantes do norte do país.